Papai Dedo Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã Dedo, Irmã Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném Dedo, neném Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, o meu prato está vazio Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, o meu prato está vazio Eram dez na cama e o pequenino disse pra rolar Hora é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove, nove Eram nove na cama e o pequenino disse pra rolar Hora é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito, oito Eram oito na cama e o pequenino disse pra rolar Hora é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete, sete Eram sete na cama e o pequenino disse pra rolar Hora é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis, seis Eram seis Eram seis na cama e o pequenino disse pra rolar Hora é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco, cinco Eram cinco na cama e o pequenino disse pra rolar Hora é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro, quatro Eram quatro na cama e o pequenino disse pra rolar Hora é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três, três Eram três na cama e o pequenino disse pra rolar Hora é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois, dois Eram dois na cama e o pequenino disse pra rolar Hora é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um, um Era um na cama e o pequenino disse boa noite A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora Construa a ponte só com ferros, só com ferros, só com ferros Construa a ponte só com ferros Minha linda senhora Os ferros podem se partir Se partir, se partir Os ferros podem se partir Minha linda senhora Construa a ponte com parafusos Parafusos, parafusos Construa a ponte com parafusos Minha linda senhora Os parafusos enferrujam Enferrujam, enferrujam Os parafusos enferrujam Minha linda senhora Construa a ponte com pãezinhos Com pãezinhos, com pãezinhos Construa a ponte com pãezinhos Minha linda senhora Minha linda senhora Os pãezinhos Os pãezinhos vão cair Vão cair Vão cair Os pãezinhos vão cair Minha linda senhora Construa a ponte com prata e ouro Prata e ouro Prata e ouro Construa a ponte com prata e ouro Minha linda senhora Prata e ouro Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Prata e ouro Eu não tenho Minha linda senhora Tenho aqui um prisioneiro 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 Tenho aqui um prisioneiro Minha linda senhora O que foi que ele fez? Que ele fez? Que ele fez? O que foi que ele fez? Minha linda senhora Roubou meu relógio e sumiu E sumiu E sumiu E sumiu Roubou meu relógio e sumiu Minha linda senhora Como pode libertá-lo? Libertá-lo Libertá-lo Como pode libertá-lo? Minha linda senhora Cem reais vão libertá-lo 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 Cem reais vão libertá-lo Minha linda senhora Cem reais não tenho não Não tenho não Não tenho não Cem reais não tenho não, minha linda senhora Para a prisão ele vai então, vai então, vai então Para a prisão vai ele então, minha linda senhora Alguém que vigie toda noite, toda noite, toda noite Alguém que vigie toda noite, minha linda senhora E se ele adormecer, adormecer, adormecer E se ele adormecer, minha linda senhora Com um cachimbo ele não dorme, ele não dorme, ele não dorme Com um cachimbo ele não dorme, minha linda senhora Tic toc, tic Tic toc, tic Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora, ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram duas horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram três horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc Tic toc, tic Tic toc, tic Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram cinco horas, ele foi embora, Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck, ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas, ele foi embora, Hickory Dickory Duck Tick tock, tick, tick tock, tick Hickory Dickory Duck, ao relógio o ratinho subiu Bateram os sete, oito, nove, dez, onze Hickory Dickory Duck, Hickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateram doze horas, ele foi embora, Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck, porque foge e pergunta ao relógio Você me assusta e eu vou embora, Hickory Dickory Duck Tick tock, tick, tick tock, tick Hickory Dickory Duck, ao relógio o ratinho subiu Bateram uma hora, ele foi embora, Hickory Dickory Duck Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Os xixas gordinhas, queixo com covinha Lábios rosados, dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis, adoráveis O preferido do professor é você? Sim, sim, sim! Você ouviu falar na aranha? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Turma, neném, na cesta bem alto Se o vento soprar, vai a cesta abanar Se o galho quebrar, vai a cesta cair E então cairá o neném também O neném dormindo quente e em paz O neném dormindo quente e em paz Mamãe a seu lado na cadeira balançando Pra frente e em paz Pra frente e pra trás A cesta abanar E o neném dormindo, ouvindo a cantar Turma, neném, não tema não Não tem problema, mamãe, dá a mão Dedos pequenos, olhos cerrados Sempre dormindo até amanhecer Turma, neném, a cesta é sua Turma, neném, a cesta é sua O papai é nobre, mamãe é rainha Bete é uma moça com anel dourado Joãozinho é baterista e toca pro rei Todos embarcando ônibus As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram as rodas do ônibus Giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros falam, 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 falam Falam, 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 falam Os passageiros falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade Os bebês no ônibus choram, 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 choram Os bebês no ônibus choram, choram, choram pela cidade As mamães fazem chuchu, 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 chuchu As mamães fazem chum, chum, chum Pela cidade As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse, Maria fosse Para onde Maria fosse É o cordeiro também Ele a seguiu para a escola um dia Escola um dia, escola um dia Que era contra as regras Fez as crianças rir e brincar Rir e brincar Rir e brincar Fez as crianças rir e brincar Ver um cordeiro na escola E então o professor o expulsou O expulsou, o expulsou Então o professor o expulsou Mas ainda ficou por perto E esperou pacientemente Mente, pacientemente Mente, pacientemente Mente, pacientemente Esperou pacientemente Até a Maria aparecer Porque o cordeiro amou Maria Sim, amou Maria Sim, amou Maria Sim, porque o cordeiro amou Maria Sim, choraram as crianças Porque a Maria amou o cordeiro Amou o cordeiro Amou o cordeiro Porque a Maria amou o cordeiro A professora respondeu Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse, Maria fosse Para onde Maria fosse E ao cordeiro também Oh, está chovendo! Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Vai e não volte mais cá Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Papazinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Mamãezinha quer brincar Chuva, chuva, vai embora 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 Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Irmãozinha quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Nenenzinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe, deixa eu ver o que passa com ela A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com a mala em chapéu E bateu a sua porta fazendo knock, knock Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta pra pagar Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe, ela vai ficar como nova A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com a mala em chapéu E bateu a sua porta fazendo knock, knock Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta pra pagar Jack e Gil foram pelo monte buscar um balde de água Jack caiu, quebrou sua cabeça E Gil chegou em seguida Então Jack se levantou e disse a Gil Levando-a em seus braços Escove a sujeira, não está ferida Vamos buscar esse balde de água Jack e Gil foram acima do monte Pra buscar o balde de água Levaram pra casa e a mãe querida Agradeceu a seu filho e filha Jack se levantou, de casa saiu Tão rápido quanto pôde Para a senhora adobe a cabeça tratar Com vinagre e papel pardo Então Gil entrou e ela sorriu Ao ver como Jack estava Sua mãe açoitou Em seu joelho ficou ao rir de sua desgraça Vamos todos começar a remar Pô, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho para mim Pô, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho para mim Vou, 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 remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo Não se esqueça de gritar Vou, 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 remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo Não se esqueça de gritar Pô, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho para mim Pô, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho para mim Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Nós somos formas Você nos vê em todo lado Som quadrado, som quadrado Eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados Som quadrado, som quadrado Sou um círculo, um círculo E eu giro, e giro, e giro Eu não tenho nenhum lado Sou um círculo, um círculo Sou triângulo, triângulo E sou muito pontiagono Eu tenho três lados Sou um triângulo, triângulo Nós somos formas Você nos vê em todo lado Sou um retângulo E cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados Sou um retângulo, retângulo Sou uma estrela, uma estrela Estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas Sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, coração Eu sou como e muito esperto Eu sou uma linda forma Sou um coração, coração Sou um diamante, diamante Você me vê no anel Sou brilhante como o sol Sou um diamante, diamante Nós somos formas Você nos vê em todo lado Nós somos formas Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Qua, qua, qua Mas só quatro patinhos Voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou A mamãe gritou Qua, qua, qua Mas só três patinhos Voltaram de lá Três patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Qua, 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 qua Dois patinhos foram nadar Dois patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Qua, qua, qua Amassou um patinho voltou Amassou um patinho voltou de lá Amassou um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Um patinho foi nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou A mamãe gritou Qua, 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 qua E todos os patinhos voltaram de lá A mamãe gritou 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 O que é isso?